Quando a Pantene falou que nutre e cresce, ela não estava de brincadeira. Eu hoje pela manhã tinha um cabelo tão curto que não enrolava nem num grão de arroz. Agora, depois de usar o shampoo e condicionador Pantene com óleo de rícino e cafeína, gente, olha isso aqui, é pra jogar na cara do boy. É pra ele puxar, me chamar de vaca e dizer que é um vaqueiro.